Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Tô aqui na varanda com a Emily, gente, pra ver se ela acorda. Porque eu preciso trocar a Emily pra levar pra fazer o teste do pezinho, gente. Mas ela não acorda, gente. Já passei com ela aqui na varanda. Mas, ó, não tem jeito, viu? Vamos ver se... Eu vou dar mais umas voltinhas e vamos ver se ela acorda. Olha como ela tá linda, gente! Ai, que idosinha! Vai ter que furar o pezinho, gente. Olha esse pezinho, que coisa mais fofinha. Mas vai ter que levar uma furadinha aí, Emily. Você não vai acordar, não? O clima tá esquentando, gente. Eu coloquei esse coelhinho pra cobrir ela, mas já tá quente. Então, eu vou tirar e vou colocar uma roupinha mais fresquinha nela. Bom, eu vou fazer o seguinte, gente. Vou deixar ela dormir mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou fazer um laço bem bonito pra levar ela toda linda lá na clínica pra fazer o teste do pezinho. Porque eu adoro laços grandes e eu quase não tenho. Eu sei que, lógico, tem laços lindos, maravilhosos pra vender. Mas eu amo fazer artesanato, gente. Hoje, eu acordei com uma vontade de fazer artesanato. De manhã, eu já fiz artesanato. Fiz uma cestinha de colocar lacinhos, que eu vou mostrar depois pra vocês. E agora, eu vou fazer o lacinho dela e vou mostrar pra vocês também como eu faço. Então, vou deixar ela dormir mais um pouquinho, né? Vou levar ela comigo, enquanto eu costuro, ela fica lá do meu lado. Quem sabe, com o barulho da máquina, ela não acorde, né? Então, vamos voltar lá pra fazer esse lacinho pra essa princesa. Então, vamos lá. Gente, como vocês viram, né? A Emily tá dormindo. Eu aproveitei que eu tinha um pedacinho de tecido desse aqui, que eu acho uma gracinha, pra fazer um lacinho pra roupinha que eu vou colocar nela. Então, eu costurei, como vocês viram lá na máquina, bem simples, duas costurinhas aqui do lado, né? Agora, pra ele ficar bem cheinho, porque eu não gosto do laço muito magrinho, muito sequinho, aí, eu coloco um pouquinho de enchimento desses que vai dentro dos bebês rebone mesmo. Coloco aqui, ó, pra ele ficar mais gordinho, tá vendo? Ó, fica um pouquinho mais gordinho, né? Aí, eu vou colocar essa fita aqui. Gente, eu gosto de coisa muito simples, então, eu acho que fica legal. Mas, existem laços lindos, maravilhosos pra gente comprar, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou colocar isso, né? E aí, eu vou arrumar, tá vendo? Vai ficar coisa mais fofa. Só que, eu vou colocar um detalhe a mais. Aqui, ó, eu tenho umas plaquinhas que eu mandei fazer, que tem várias coisinhas, sabe? Tem de lacinho, ó, tá vendo? Tem de marcas, né? Tem escrito princesa. Olha que legal, tá vendo? Tá com o plastiquinho na frente, mas aí, a gente tira o plastiquinho. Eu vou tirar pra mostrar pra vocês como que brilha. Olha, é lindo isso aqui, fica muito fofinho nos lacinhos dos bebês. Eu já fiz uns, mas as pessoas sempre querem, eu acabo dando. Uma vez, eu vendi bastante desses lacinhos, ó, tá vendo como fica lindo, brilhante? Então, a gente faz como? A gente passa essa fitinha aqui, ó. Isso aqui, na verdade, se chama passa-fita, tá? E a gente coloca aqui do outro lado. E aí, eu vou colocar lá no laço. Vai ficar super bonito. Olha que lindo que vai ficar esse laço. Mas depois, eu vou fazer tranquila, sem filmar, porque senão, eu vou acabar fazendo errado. E pra colocar na cabecinha dela, eu comprei essas meinhas aqui, ó, super baratinhas. Essas lojinhas que vende coisas da China. Comprei um monte dessas meinhas. E aí, ó, já tô usando. Então, essa daqui eu já tô usando. Aí, você vem aqui, ó, corta um pedaço que você acha, julgar que fica bom pra cabecinha do seu bebê. Eu gosto, assim, que não seja muito largo, sabe? Senão, se você quiser, você pode usar uma meia inteira. Mas como eu gosto que fique, assim, fininho, que eu acho que fica mais delicadinho, então, eu faço assim, tá? Então, isso aqui a gente vai colocar na cabeça do bebê. E o lacinho eu vou colocar aqui. Entenderam, gente? Então, eu vou lá fazer bonitinho. Depois, quando eu for trocar a Emily, vocês vão ver que lindo que vai ficar no cabelinho dela, tá bom? E olha que cor mais fofa. Então, vamos lá. Bom, gente, então, já separei aqui a roupinha que eu vou colocar na Emily. Vai ser esse bórezinho, que tem amarelinho, que vai combinar com essa calcinha. Aliás, eu já mostrei esse look lá no meu Instagram, que eu ia colocar na próxima bebê, que eu ia filmar. Esses sapatinhos que eu ganhei, que tem coelhinho, na verdade, ia usar na Páscoa, mas não deu tempo de fazer o vídeo, né, gente? Eu ganhei da minha amiga Su. Então, hoje eu vou experimentar como vai ficar no pezinho da Emily. Separei aqui uma toalhinha, porque eu vou levar na bolsa essa toalhinha. Separei também essa fraldinha pra levar, porque eu já dei banho nela e tudo, mas, né, gente? Nunca se sabe. E o laço, gente, que ficou pronto, ficou assim, ó, com a minha marca. Eu acho que ficou bem legal. E vamos ver como é que vai ficar no cabelinho dela. Eu coloquei aqui, ó, a parte, né, que a gente corta da meia. E eu acho que deu certo, gente. Então, vamos ver depois como é que ela vai ficar com esse look. Bom, gente, peguei essa bolsinha aqui, que é lá do cantinho do pano. Olha que coisa mais linda e delicada essa sacolinha. E ela é pequenininha, e eu vou levar ela, porque ela vai caber certinho tudo que eu preciso levar. Como é aqui pertinho de casa, eu não vou levar muita coisa. Eu vou levar esse chazinho pra Emily, porque ela tá com um pouquinho de cólica. Vou levar essa toalhinha de boca, que eu já vou aproveitar e vou embalar aqui a mamadeirinha. Porque se vazar, né, não vai vazar, mas eu gosto sempre de levar assim, na bolsinha. E vou levar também uma fraldinha. Eu já troquei ela, a Emily tomou banho quase agora, mas eu gosto de levar uma fraldinha, porque criança a gente nunca sabe, né, gente? Então, é só isso que eu vou levar nessa bolsinha e nada mais. Olha que riqueza, muito linda, né? E aqui, gente, eu quero mostrar pra vocês esse cestinho que eu fiz de garrafa pet. Eu vi uma garrafa pet aqui em casa e eu achei que daria pra fazer o cestinho. A garrafa é essa daí, de 5 litros de água. E eu guardava as minhas coisinhas que eu mais uso aqui, nesse... aqui em cima da... ficava em cima da cômoda. Era um potinho de biscoitos também, nem cheguei a tirar a etiqueta, mas estava muito pequeno. E aí, eu achei que esse cestinho ia ficar legal e coube certinho as minhas coisas. Até eu coloquei aqui o lacinho, que a Emily vai usar agora. Mas eu amei, gente. Gente, eu fiz tudo com cola quente, restinhos de tecido e, ó, não ficou bonitinho? Então, vai ficar super legal pra colocar aqui em cima da cômoda, porque eu gosto de deixar os lacinhos que eu mais uso em cima da cômoda. Olha, gente, quanta coisa fofinha! Então, vai ficar aqui agora, tá bom? Então, agora vamos pegar a Emily, porque senão eu perco minha hora lá na clínica. Bora lá! Bom, gente, a Emily tá aqui, não acordou, não teve jeito, viu, gente? Então, eu vou ter que trocar ela dormindo mesmo. Ainda bem que eu já dei banho nela, porque se dão... Agora, se eu tivesse que dar banho nela, talvez ela ia acordar. Mas aí, ela acorda chatinha, chorando, né, Emily? Porque ela tá com cólica, gente. Tô com uma dozinha dela, porque ela tá com cólica. Mas deixa eu ver aqui. Vamos ver se ela tá com tudo limpinho, se eu não preciso trocar a feldinha dela, porque eu não tô sentindo cheirinho nenhum e também tô achando que nem pipi ela fez. Então, gente, não tem problema. Ai, já tirei o lacinho. Olha o cabelo, gente, que coisa mais linda! Toda cheia de cachinho, né, Emily? Ai, que coisa mais linda, gente! É uma princesa, né? Vamos ver se essa princesa faz xixi? Faz xixi, mas não fez, não, gente. A gente tá com a feldinha limpinha, então vai com essa aqui mesmo. Agora, vamos colocar o body. Tô doida pra ver como é que vai ficar esse body nela, gente. A Emily fica linda com todas as cores. De rosa, ela fica linda. De amarelinha, ela fica linda. Vamos tirar a chupetinha. Ela tá tão cheirosa. Tá tão perfumada, né, neném? Esses bodyzinhos que eu comprei pra ela no enxovalzinho dela, deram certinho pra ela. A gente fica a coisa mais fofa. E tem um outro que eu ainda não experimentei, que eu quero fazer um laço lindo, verde, porque eu não tenho nenhum laço bem grandão, verde. Tô doida pra fazer vários laços, gente. Vou ver se eu faço uns laços de tudo quanto é cor. Ai, olha só que fofura! Ai, que graça, gente! Que ficou essa roupinha! Fica certinho no corpinho dela. Então, olha, se você tá pretendendo comprar um kit como o da Emily, se eu não me engano, o kit dela chama Evangeline. Eu acho que é isso, gente. Eu me esqueço, porque são muitos kits que já passaram aqui pela minha mão, né? Então, eu me esqueço. Mas eu acho que é a Evangeline. Se não, eu vou deixar escrito aí certinho qual que é, tá? Ela vai usar, então, ó, RN, tá bom, gente? Então, vocês usem roupinhas RN. Quem quiser comprar, porque às vezes tá fazendo enxobalzinho, né? Ó, vou colocar essa calcinha. Ai, gente, olha a riqueza do tamanho dessa calcinha. Depois eu vou mostrar tudo bem certinho pra vocês. Vamos colocar a fitinha no cabelo. Olha, gente, a fita como ficou linda. Ai, meu Deus do céu! Que coisa mais fofinha! Olha isso, gente! A gente arruma, assim, os cachinhos dela. Ai, que lindeza! Olha isso! Olha isso! Que riqueza que ficou esse bebê! Depois eu mostro certinho pra vocês, tá, gente? Ela fica muito linda com lação na cabeça. Ela e também, sabe quem fica bem de lação também? A Marcelinha. A Marcelinha fica linda de lação. Eu adoro ver bebê de chupetinha, gente. Então, por isso que eu sempre coloco chupetinha, porque eu amo bebê de chupetinha. Só que eu detesto chupetinha torta. Mas essa chupetinha aqui, ela é muito legal, sabe por quê? O imã dela vai aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. E dá pra gente mudar conforme o bebê, né? Então, se o imã for do outro lado, a gente pode mudar. Eu acho muito legal. Eu quero ver se eu compro mais dessa chupetinha, mas eu não acho quem vende. Então, se você tem dessa chupetinha pra vender em outras cores, rosa, azul, branca, entra em contato comigo aí nos comentários, tá? Porque eu tô doida pra comprar dessas chupetinhas. Eu sei que vende fora do Brasil, mas eu queria ver alguém que vendesse aqui no Brasil. Então, se você souber, já me fala. Gente, lembra essa meinha aqui, ó, que eu bordei? Então, vai ficar super legal com esse sapatinho, porque esse sapatinho, se você colocar no bebezinho sem meia, ele sai, principalmente se for grande. Então, acho que vai ficar bem legal, né? Porque é amarelinha. Então, bora colocar nesse pezinho. Deixa eu arrumar a câmera aqui pra vocês verem certinho. Ai, gente, olha como ela tá maravilhosa. Gente, olha esse pezinho da Emily, com esse dedinho aberto. Olha que fofura. Eu achei que a arte feita nela foi demais, foi incrível. E eu fiquei apaixonada. Então, vamos colocar a meinha pra gente ver como é que vai ficar o sapatinho no pé dela. Não sei se o sapatinho ficar grande, gente, aí eu levo ela só de meinha mesmo, porque também acho bem legal. bebezinho só de meia. Eu gosto de roupinha simples, gente. Eu acho que fica tão real. Olha que fofura essa meinha no pezinho dela. Vamos já colocar o sapatinho pra ver. Ai, vai ficar lindo. Ai, gente, olha isso. Que fofurinha, meu Deus do céu. Puxar bem aqui pra parecer... Olha, gente, ai, gente. Olha, se não é a coisa mais fofa. Muito lindo, né? Vamos colocar o outro. Ai, 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 que coisa mais fofa. Olha isso, gente. Bom, vou colocar ela no carrinho e aí já mostro ela por inteiro pra vocês verem como ela tá linda. Bom, gente, eu vou tirar esse coelhinho daqui e eu vou levar uma cobertinha, porque vai que esfria, né, gente? Então, eu gosto de me precaver. Então, eu vou levar essa cobertinha e vou levar também esse casaquinho aqui, ó, que eu fiz de tricô pros bebês, porque se esfriar eu coloco nela. Porque vai que o médico atrasa, né, gente? Não é bom a gente confiar muito. Então, agora eu vou pegar a Emily pra colocar ela aqui e mostrar pra vocês. Deixa eu só esticar o lençol, tudo certinho aqui. E o lençol tá limpinho, por isso que eu não troquei. E aqui, gente, a princesa linda. Olha que linda que ela ficou, gente. Ela é tão pesadinha que você coloca ela, ela já solta os bracinhos. Olha que linda, que linda, que linda. Vamos virar a cabecinha aqui pras titias aí. Olha, a gente não acorda de jeito nenhum. Tá num soninho. Olha que lindeza, gente. Fala sério, se não ficou a coisa mais fofa do mundo com essa roupinha, né? Olha aí, rosa com amarelo. Todo mundo sabe que eu amo rosa e agora eu tô apaixonada nas combinações, né, gente? Com verde, com cinza. O rosa vai com tudo. E olha o chique dessa menina. Olha como essa menina tá chique, gente. Tá demais, né? Então, agora, ó, deixa eu mostrar pra vocês onde eu coloquei a bolsinha. Olha, gente, a bolsinha no carrinho. Que coisa mais linda. É apaixonante demais, né? Olha que limpeza que ela ficou. Muito fofa, né, gente? Muito linda. E olha o laço. Eu amei o laço. Bom, então, agora, deixa eu ir, senão eu vou chegar atrasada. Gente, voltei do postinho. E olha, vocês não sabem, eu não pude vacinar a Emily porque cheguei lá, gente, ela tava com febre. A febre tava, não tava muito alta. Tava com 37,5. E a enfermeira falou que não ia dar ou fazer o teste do pezinho dela por conta dessa febre. Então, eu tive que voltar pra casa. Ainda bem que eu levei essa roupinha. E a enfermeira pediu pra eu agasalhar bem ela. Então, vou ter que voltar lá um outro dia pra fazer o teste do pezinho. Olha que dózinho, gente. Ela foi medicada já lá no posto mesmo. Mas ainda tá com um pouquinho de febre. Então, eu vou dar banho nela. Vou colocar um pijaminha. Eu vou colocá-la no bercinho. E vou ficar de olho, né, gente? Pra ver se essa febre dela baixa. Então, é isso, gente. Agora, eu preciso cuidar da minha princesa. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês me ajudem a compartilhar. E deixe, pelo menos, o seu like. Que isso ajuda muito o nosso canal. Um beijo bem grande. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, gente. Deixa eu cuidar do meu bebê, ó. Porque eu preciso colocar uma calça comprida, né, gente? Ela não pode ficar desse jeito. Ai, meu Deus. Ela ainda tá quentinha ainda. Vem, minha princesa. Bom, pessoal. Se você acha que esse vídeo representa a Arte Reborn. E você gostou? Nos ajude a compartilhar. Ou, pelo menos, deixe o seu like. Uma mensagem, um recadinho também. Eu vou amar. Um beijo bem grande. E até o próximo vídeo. Tchau.